Mas tá muito bom. Nham, nham. Eu com o meu garfo do Uri Geller, né? Quem entendeu, entendeu? Vídeo completo. Eu aqui tentando novamente fazer o ovo urbano. Fico assim. Quem assistiu ao meu outro vídeo, viu que deu. Mas esse eu acho que vai dar bom. Precisa prestar atenção nos paletitos. Que vamos retirar agora. Para que eles não fiquem com as pontas pontiagudas. Na gemita do ovo. É certo? Tirei os paletitos. Ficou um coração meio dizinho. Mas tá bom também. Cá está o meu ovo romântico com umas douraditas para chuchar. E vamos experimentar. Vamos fazer o teste da gemita. Ah, tá bom, menino. O coração está se desfazendo de tudo. Ah, acho que ele não está muito apaixonado. Aqui eu com o meu garfo do Uri Geller. Quem entendeu, entendeu. Vamos tentar pegar tudo junto e misturar. Eu amo chuchar, mas dessa vez a gemita não ficou muito molita. Esse é o coração despedaçado. Deixa o chicha com o ovo. Acho que ele está meio decepcionation. Quim, 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 quim. Mas está muito bom. Aí, eu fiz a brusquitita. Sim. Com o zoião e a chuchicha. E cá temos rondele de pão de forma. Sim, mini rondeles, né. Em cima eu coloquei vinagretito, porque não temos mais molho de tomate. Então, improvisation, certo? E vamos experimentar. Basicamente, eu peguei pães de forma, enrolei, feito um urucambole, né, de mozzerelita e mortadela, e passei na frigidaira com margarinita. Nham, nham. E esse vinagretito, então, gente, hum, fez toda a diferença. Ficou refrescante. Hum, porra, hein.